A parte da Almeida temos aqui duas pessoas que saberão muito mais da história da entrada dos franceses em Almeida, dos criadores. Portanto, se tiverem alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta, vocês vão encontrar. Ou então calem-se para sempre, não é? Obrigado por terem vindo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Gostei muito. O período em que houve o centro da Almeida. Não, é o último, o último, o último ano depois. É o mais próximo do 26 de agosto. Ou o que é o fim de semana de agosto. Quero dizer, calhar, é o fim de semana. Não fazemos só porque esse é de nível nacional, também é de nível nacional. E não tive a ideia que a destruição tinha sido tão grande. O Castelo sabia. Como é evidente. O Castelo desapareceu. Aliás, ainda hoje podem ir lá ver. Sim, já ouvi. Eu fui lá uma vez. São as pernas. Não, mas o Castelo não usou as pernas. E é que praticamente as alimentações todas lá. Eu tinha a ideia que tinha sido tão grande. Sim, aliás, aquela parte do museu é o que resta das casamatas, não é? Exatamente. As pessoas se abrigaram. Exatamente. A única parte da traça original. Que ainda, sim, parte da fortaleza, algumas casas. É, mas eles entraram ali pela Serra da Malcata para chegar ao meio, para os franceses. Ou foi ao... Não, tem que ser. Para passarem... São de Bontos de Anor. De onde? De FEDES. Bontos de Anor. É, e andaram para o meio. Quer dizer, sim. Não lembro das histórias. Tenhava uma montada, que já tinha... E vai ter que ir embora. Aí dá uma velha. Fazemos essa acumulação de batalha. Na segunda-feira vem chegar. Com espécie dos canhões, com camunharia, com plantarí, com fietes. E a recriação da torneia é especialmente... Exatamente. A nossa torneia é espectacular. Aquilo é para ficar a dormir lá. Bom? É para ficar a dormir lá. Se quiser ver. Ah, convém. Sim, convém. É onde que se... É onde que se o que começa lá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem uma tradição de vida histórica, associada às ilhas francesas, que nós chegámos a fazer cá uma criação, em 2009, para assinar o bicentenário. E foi fantástico, porque também foi um projeto desenvolvido no Antártico, muito politano. E acho que foi isso. Há umas placas ali na Ribeira. Exatamente. Acho que foi isso. Estava a passear com as minhas amigas. E disse, ah, vocês sabem... Não, o que é? Não, os franceses. Não faço o que é. E o que foi engraçado foi que a memória, aquela memória histórica, está lá. Nós desenvolvemos um projeto ao nível da área metropolitana. E associações comerciantes, as cabos do Rio de Porto... Pois. Toda a gente quis participar, graciosamente, no projeto. Ou seja, fizeram até... As cabos forneceram os navios, os arcos rebeldes, para atravessar o rio. E foi incrível que, mesmo na Ribeira do Porto, uma das coisas que era preciso era libertar a Ribeira de cafés, de tudo, não é? Se fosse imposto, não se conseguia, porque se pagavam a sua licença, ninguém os obrigava a isso. O que fizemos foi chamar o representante da Associação de Comerciantes, pusemos a ideia, a proposta, e no dia não havia uma cadeira branca, nem uma mesa branca, na Ribeira. Estavam na Ribeira do Porto completamente livre, as pessoas com bandejas dos cafés, com bandejas com copinhos de vinho de posto, a oferecer aos recriadores. Foi fantástico. Fizemos lá uma cerimónia evocativa, com uma coroa de flores, para lembrar os seus mortos, para meter pronto a barca. E foi fantástico. Foi uma evolução que está integrada na famosa histórica. Fizemos depois, além da homenagem comemorativa, que foi feita na Boa Vista, no monumento, propriamente tipo, depois fez-se o trajeto a pé, desde a Boa Vista, desde a Boa Vista, em quando? Em 2009. De Vicentenário. De Vicentenário. Não sei se sabem, como a Boa Vista é evocativo. Sim. Está sumido. Mas eles não sabem. Agora, isto é tudo feito por voluntários, que se dedicam à causa, gostam. Se não gostasse, não faziam. E, além da recriação, provavelmente dito, depois ainda desenvolvem toda a ambiência da época que existia. Ou seja, fazem estudos sobre a balística, fazem estudos sobre a cirurgia, fazem estudos sobre determinados mandatos a medelos, em que nós, muitas vezes, passamos horas e horas e horas nem sequer constam, nem sequer sabem que realmente perdemos esse tempo. Não é perdido, é ganho. É com gosto que vocês o fazem. Exatamente. Muitas vezes podem ir, ah, vamos ver, a criação não é só propriamente os combates que nós fazemos. Depois temos um trabalho. Depois temos a dança da época. Sempre fazemos com bailes, com as suas vestidas. Já é bairro. A criação, posso só perguntar, não percebi qual foi o papel importante que a Madame X acabou por ter no dia 5. Distraiu, foi a distração. Mas distraiu uma cena? Distraiu uma cena durante... É que se achasse assim, um bocadinho de tirá. Não, não, é um facto histórico. É um facto histórico. Ele lá não ficava alojado em qualquer sítio. Ele lá não ficava na tenda. Ele lá não ficava numa tenda. Eles, onde pernoitavam, tinham que encontrar uma casa senhorial. Essa é a mesma teoria em relação aos futbolistas, não é? É uma tese. Eu acho que foi um fator de distração em relação à batalha. Ok. Era uma infiltrada. Era uma infiltrada e muito contra a vontade dos oficiais. Isso por si. Mas aqueles não estavam muito de acordo com a estratégia dele. Mas eu sabia que também tinha a ver com a Madame X. A Madame X, entre várias. houve várias Madame X ao longo do percurso militar de uma cena. Mas esta em particular. Qual foi a maior dificuldade que tiveste a fazer com o filme? Foi o Covid. Foi o Covid. Este foi durante o período. Foi o Covid. Foi, como vocês viram, os criadores, em várias situações, tinham pólvora para disparar os mosquetes e os canhões. E há uma determinada parte que é a parte do moinho de Sula, da subida do moinho de Sula, em que é digital, o disparo é digital e acho que se nota bem quando se vê o disparo original, real, e depois se vê o disparo digital, há uma diferença bastante acentuada. Isso foi porque também foi em período de seca extrema e de risco de incêndio e não podiam estar a usar fogo nos disparos. Apesar de termos lá autotancos dos bombeiros, em permanência, mas não foi permitido usarem o forro e isso foi uma decisão que foi mesmo ali de última hora e tivemos que contornar isso. E eu andei meses a correr atrás desse prejuízo para poder achar pólvora. Onde é que havia pólvora negra? Onde é que se produzia pólvora negra em Portugal? Para se poder adquirir pólvora negra, depois percebi que era uma complicação dos diapos só para se arranjar. Nem que fosse só um quilo, eu tinha que ver um contingente de pessoas. O Pedro Casimir sabe que eu na altura tentei-me informar como é que isso seria possível precisamente para poder fazer depois os planos fechados dos disparos e de facto foi uma das coisas que para mim custa-me hoje ver o filme porque nota-se é como um dedo que fica ali a apontar para algo que poderia estar um pouco melhor e não está tão bem. Mas essas são as contingências do momento e tínhamos que falar uma decisão e tínhamos que fazer. Na próxima vai ser. Já houve a próxima. Posso já dizer-vos que este foi um primeiro filme que foi um filme documentário que se entrou mais na parte da Bélica do combate em si da Batalha do Bussac e eu dois anos mais tarde foi recentemente fui convidado para realizar uma ficção centrada mais no povo nas famílias que passaram pela questão da terra queimada e que foram separadas pela guerra e que apesar de haver aqui 200 anos de separação acaba por ser uma história tão atual. tão atual e então eu acompanho uma família precisamente durante a terceira invasão francesa e o olhar dessa família acaba por ser por retratar o olhar de várias famílias daquela época porque foi um ex-udu que aconteceu sem precedentes na altura em Portugal as pessoas fugiam à frente dos franceses para tentar escapar com vida e sem nada não usavam nada uma das coisas que algumas das coisas que hoje culturamente decorrem das invasões francesas é há questões gastronómicas porque as pessoas tinham os seus animais e tinham que matar os animais por exemplo a chafana ou a lampantana que é feito com a ovelha é semelhante a chafana mas com a carne de ovelha eram porque eles enterravam as pipas de vinho e a carne do animal para estar conservada mergulhavam no vinho e enterravam e depois voltavam mais tarde para recuperar e para ainda consumirem a carne pelo menos e é daí que surge a questão da da chafana e da lampantana e depois a genética local também sofreu influências no sentido em que pelo aquilo que eu consegui perceber em documentação que fomos recolhendo cerca de 75 soldados franceses ficaram feridos ou desertores ficaram e constituíram família e os sobrenomes deles foram adaptados foram portuguesados de alguma forma e há várias famílias ali na zona que hoje tem um sobrenome francesado e passou a haver crianças de olhos claros e cabelos claros louros que antes não havia naquelas zonas e hoje em dia há muitos há ali um um uma 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 que é evidente que é de ascendência francesa das invasões muito bem posso lhe perguntar se é fácil ou ter foi fácil ou ter financiamento para isto não posso lhe dizer foram os municípios ou eles achavam os municípios mas foi feito com posso lhe dizer que quase toda a gente trabalhou à borda para que isto fosse feito porque todos achamos que eram histórias que mereciam ser contadas e grande parte do trabalho que foi feito foi feito com a boa vontade dos recriadores que nunca pediram dinheiro apenas era questão de alimentação ou de pernoita quando foi necessário porque nem sempre foi necessário nós para baixarmos os custos nós é que deslocávamos deslocávamos-nos aos locais daí nós temos gravado em Almeida no Vimeiro Lourinhã Condeixa mas sempre em locais onde de facto tinha acontecido algum evento histórico na época relacionado neste caso com as invasões com a terceira invasão francesa é que eu pareceu me ver ali dar um patrocínio qualquer geralmente para o fim sim mas eu posso lhe dizer que a comunicação a comunicação a entidade que recebeu o dinheiro para fazer a comunicação recebeu mais do que nós para fazermos o filme mas são números tão irrisórios que eu tenho vergonha de comentar os números e depois e posso lhe dizer que perdemos o financiamento e depois recuperámos e depois voltámos a perder portanto olha e agora não consegue não ver não foi feito com essa intenção eu estava aqui a falar o custo só para vestir um soldado na altura este senhor saberá melhor este senhor saberá melhor mas com mil euros se calhar não é suficiente quanto é que gostava a época que é um desperdício não é? não é? não é? não é? não os soldados já haviam ver as farrapadas não os soldados já haviam estar rapados aqui já haviam completamente sim, a questão é nós olhamos sempre para o lado português não é da questão mas muitas vezes não pensamos nos franceses que vieram muitos soldados vieram contra a vontade como quando? eram obrigados porque se eles se recusassem a combater ou se fugissem era guilhotina se fossem apanhados ou a família deles que estavam em França era a família que seria as consequências era para isso só de ir precisamente a desacusão é recrutamento é que é bom não é? a questão é que Espanha os países que eram conquistados eram dados a escolher aos soldados se integravam aos fileiros franceses não é? e eram usados como carro para a caminhão eram os primeiros a irem há um método no filme em que viveram ou então ficavam presos eram usados como moeda-troca com prisioneiros e eram então simplesmente eram mortos Olha, mas então ainda por maioria de razão muito obrigada pelo filme Obrigado por vocês por terem vindo e por terem assistido Muito obrigado Paulo Por um lado ainda bem eu estou com o filme o moro